Bom, uma festa com mais de 100 pessoas foi interrompida pela polícia em Pernambuco. A informação é do repórter Diego Barros. O flagrante da festa clandestina ocorreu a 30 quilômetros do Recife, na cidade de Moreno. 110 pessoas participavam da balada em uma fazenda. A maioria estava sem a máscara e em aglomeração. O evento foi divulgado em redes sociais e iria ocorrer durante todo este final de semana. Houve denúncia e com a chegada das equipes de fiscalização, apoiadas pela polícia militar, o organizador da festa foi preso e as empresas contratadas para a montagem da estrutura, multadas. Os demais participantes tentaram fugir, mas não conseguiram. Além do descumprimento às normas sanitárias e do decreto estadual que impede eventos sociais, festas e shows em Pernambuco, diversos tipos de drogas foram apreendidos. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos informou em nota que, a partir de agora, todas as pessoas flagradas em festas serão conduzidas à delegacia. poderão ser presas e enquadradas no artigo 268 do Código Penal por praticar crime contra a saúde pública. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 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 Legenda Adriana Zanotto